B.J. Jean Carlos, Jean Carlos, Jean Carlos. SC, B.J. Oficial, propagou balada automotiva. E ela se interessa, eu tô de Nike, escondendo a peça. E essa é a beca, onde tá caçando? E se a chave acende o final da meca, eu nem ligar nada. Ela já interessa, que hoje tem festa, é dia de baile. Mas não tem, pode procurar, só colocadão. Ela gosta assim, faz a posição que eu vou colocar. É que uma beija, já nada do que ela quer. Joga essa bunda, pô, pô, bota no pé. Posso dar o melhor vestido e tirar se quiser. Depois eu vou saco, a deixa de ver, é dia de ver. I wanna fuck pussy, o R.C. veio de novo. I wanna fuck pussy, o R.C. veio de novo. I wanna fuck pussy, o R.C. veio de novo. E eu falo pra você, tô curtindo funk português. Agora vai ver inglês. Fuck, 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 baby. E fuck, fuck, baby. E fuck, 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 baby. E fuck, fuck, baby. I wanna fuck pussy, I wanna fuck pussy, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, baby. Falando em inglês, não é português, todo não se ilude. Falando em inglês, não é português, todo não se ilude. Pusso em de mim, me fuck, 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 you. Entra em cima do menor Entra em cima do menor Jangaro, S.G. Entra em cima do menor Entra em cima do menor Faz o fuk Toma, 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 toma Só botada, catucada, violenta Nessa fogenta, 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 catucada, violenta Entra em cima do menor Entra em cima daquela boneca Que basta fazer esperança todo E no bem eu dou vale para fazer O cavacabundo dá pra me provocar Eu não sou de muita santo Coração de vagabundo Você não está preparado para esse deboche Nem essa elegância e qualidade Você quer saber se eu vou pra casa Ou porra nenhuma Quer saber se eu vou pra casa Ou porra nenhuma Eu vou beber, vou zoar Muto, muto, acas puto Eu vou beber, vou zoar Muto, muto, acas puto Eu vou beber, vou zoar Muto, muto, acas puto